O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, abriu até 12 de maio o prazo para envio de propostas à chamada pública que financiará projetos de produção orgânica. Os projetos selecionados serão executados nos núcleos de estudo em agroecologia e produção orgânica, implantados ou reformados em instituições da rede federal e receberão financiamento de até 100 mil reais. Eles devem propor iniciativas que integrem a comunidade acadêmica com a comunidade local. As propostas devem ser submetidas por meio do formulário online disponível na plataforma Carlos Chagas na página do CNPq em www.cnpq.br.